Fala galera, tudo bem? Já tava com saudade, vamos dar continuidade a nosso gameplay da série Final Fantasy VII Remake no Hard aqui no Play 5. Eu já cliquei no Pay e você clica no gostei, bora! Show de bola galera, seja bem-vindo ao canal Gameplay com PH. Então vamos né, vamos para mais um vídeo da série do VII Remake. Estamos chegando no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho. Olha quem apareceu de cara hoje, Genova. Vamos acompanhar. O que é isso? Genova. Mãe... Ele apareceu hein? Dizem-me, é realmente você? Dizem-me, é realmente você? Muito, muito bom. E assim é a hipótese provada correta. Eu só espero que vocês continuem a não me decepcionar. Eu tinha melhor que se acelerar. Eu tinha melhor que se acelerar. Meu Deus, eu acho que eu posso usar isso. Precisa uma mão? Obrigado. Você está bem? Sim. Onde estão os outros? Não está perto de onde está. Vamos lá. O que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Red. Agora é a minha turnê. Vamos lá. Vamos fazer o passeio. O que tipo de frequs eles estão indo a fazer? O que tipo de frequs eles estão indo a fazer? O que tipo de frequs eles estão indo a fazer? Você está com medo ou algo? Precisa uma mão? Sim, certo. Só um pouco de força. Isso é tudo. Por quanto tempo? Você está bem? Ah, bem. Você está bem? Sim. Tudo bem. Se você puder dizer assim. Eu acho que estamos fora. Qual é o plano? Primeiro, nós encontramos a Tifa e a Aerith. Depois, nós vamos para o bairro. Deve haver um elevador em algum lugar. Você não esperava nada disso, mas nós temos que rodar com ele. Vamos lá, vamos lá. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Então se você não pegou aquela matéria de veneno, vê. Hum. 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 Tudo bem. Agora você está fazendo muito impressionante. Nossa. Eu acho que as meninas vão ajudar agora. Ae. 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 Ajuda a nós, Head 13, Head 13, Head 13, ah lá vem elas também, estou tensando a escada ali, oh. Huh? Eu não entendo o que você está dizendo. Eu acho que há algo lá. Se liga. 3 mil guio. Vou voltar a pegar aquela matéria ali depois, oh. Vou abrir aqui. Olá, Cloud? Você pode me ouvir? Sim. Você está bem lá? Não precisa se preocupar. Estamos bem. Mas o que fazemos agora? Eu não vejo nenhuma maneira de sair dessa sala. Vocês podem me ouvir? Oh, Joe. Então, me diga. Como você encontra o truque? Você conhece o truque mais avançado na Midgar, se não o mundo inteiro. Você deve se sentir honra para ver isso em primeiro lugar. Você também vai ter a oportunidade de fazer parte de um pouco mais ambitioso experimento de mim. O que? Quando todas as peças estão em lugar, eu vou abrir a porta para o terceiro lugar. Talvez você possa me ajudar com as preparações necessárias. Seja que você já está na posição de perfeita para fazer isso. Eu estou ansioso para data que não valeu e instrumento. Preparações necessárias? O que o diabo está falando do diabo? Nós não podemos ignorá-lo e continuar indo? Eu não tenho medo. Se eu conheço o Hojo, ele não nos deixará até que nós indulgiremos a sua solicita por data. Você tem que saber sobre a porta, certo? Eu tenho certeza que eu vi uma porta para um de fora em algum lugar. Então, você quer ver? Você estará juntos. Cuidado. Cuidado. Nós vamos. Nós vamos esperando aqui. Se algum tipo aconteceu, qualquer coisa de novo, você nos fornece. Certo? Trabande isso. Ei. Você acha que a Cloud está fazendo bem? Ok. Ele está atingindo muito estranho, provavelmente. Mais do que o usual. É verdade. Mas é a Cloud. Eu tenho certeza que ele vai estar bem. Mas o que é você, Tifa? Como você está segurando? Hum? Oh, haha. Eu estou bem. Olha! Agora eles também podem entrar. Nós devemos deixar a Cloud. Ok. Nós vamos fazer o caminho para o terminal central. Sente bem para você ouvir de nós. O que tipo de pesquisa é isso? O cataclismo que veio das estrelas. Jenova. Hojo tem levado a meia de sua vida para o seu estudante. Eu não falo de nada disso. Os experimentos que esse facilitador envolvem o engancimento de formas de vida e máquinas através da aplicação de dados biológicos de Jenova. O plano de Hojo é derrubar os seus estudantes contra nós. E assim facilitar o seu crescimento. Então esse diabo acha que ele pode nos tratar como seus experimentos? Eu sei o que a fate espera nessas criaturas. Deixe-nos lê-los fora da sua misericórdia. Deixe-nos primeiro encontrar uma passagem que leva ao centro. Deixe-nos. 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 A gente ficou jogada ali ainda. Então vamos pelo meio. Vai ativar a alavanca até lá, né? Vai ativar a alavanca não, vai ativar a ponte. Beleza. Ah, vou poder pegar a matéria, não posso esquecer, vou pegar ela primeiro. Matéria do tempo, hein? Ótimo. Vamos ver aqui agora. Espera aí, espera aí. Eu acho que estão no 3, né? Vamos ver o 3. O que? Procedura de transfusão completa. Começando o teste de pesquisa de pesquisa aumentada. Hum... Você precisa avisar os outros. Diga-lhes de cuidado. Muito cuidado. Beleza. O que é que a gente avisa elas? Só voltando lá, velho? Tem um terminal aqui... Ah, tem um terminal aqui, ó. Vai, Bart. Tifa, você está lá? Nós acessamos o terminal central. A porta deve ser deslocada agora. Vamos trocar de grupo. Qualquer uma das criaturas de Hojo pode estar naquele município. Beleza. Nós vamos. Nos vemos em um pouco. Vamos. Vamos! Prontinho. Ah! Vamos então. Essas mulheres são bruta, minha amiga. Pode botar aí nelas aí que tá valendo. O que é esse lugar? Tem... ... uma tristeza. Ficou um clima de suspense aqui, hein? Agora melhorou. Os bichos saíram da jaula aqui. Baú ali. Pegamos o baú aqui. Uma mega porção que eu não posso usar. Mas estou machucando os baús para vocês. Olha. Cachorro doido aí, ó. Peguei de Resident Evil que também tem no canal. Agora o fight pega, hein? Área grande. Não sei não, hein? Por que você não pode botar uma bolha de cerveja? Sabia. Cuidado. Então é minha cruz? É em você. Eu vou cuidar deles. Só um pouquinho. Lá! O que você está fazendo? Vá! 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 Essas caixas é obrigado a pegar, tá bem de frente, se não queira, ouço vozes, ó, um clima residentivo, né, ó, outro baú aqui, ó, com umas 5.000 gil, massa demais, né, e aí o bicho como é no outro aí, rapaz, eu não quero nenhum problema, você está o, então é um prazer, até o fim, tá bom, é um prazer, eu não sei o que é, mas não eliminar mais uma alavanca para abrir mais uma aba desse corredor, Veja, vamos atravessar ali, Tifa. Não pulava logo, né? Olha! E... Ip! 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 Não pense que você vai sair desse lado! Ou, eu vou matar pro aço. Subir, 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 vai ter aqui, subir, baúzinho, não posso deixar esse baú desprecebido, pega a poção que eu já tenho, vou mostrar o baú para vocês, porra aqui, temos uma volta praticamente, por trás, hoje está fazendo os esquema com nós, com a Arminia, para de fazer esses experimentos, que eu vou te pegar, na verdade a gente não enfrenta hoje agora, só depois, quem sabe na parte 2, na parte Repair, tem um PC aqui também, da parte de cima e dessa parte de baixo, então essa parte de baixo, Vai ser uma boa ideia colocar na arma o Elemental de Eletricidade nesse momento aqui. Vamos ativar aqui a alavanca e ir para aquele caminho e falar com o Cloud. Ah, tem que segurar. Você acha que agora os outros podem passar também? Ei, Cloud? Eva? Nós usamos o panel de controle aqui há um pouco, então você deve estar capaz de chegar para o outro lado. Você pode ver? Mais ou menos, vai ficar bem longe de qualquer forma. Você deve estar lá. O jogo é o Bart, velho. Ok. Cuidado. Então liberou para a gente passar. Aqui é a porta número 2. Tem que abrir o número 2 aqui agora, hein? Vamos lá. O teste de tranqüência completa. Comece o teste de pesquisas a mais ou menos pesquisas de conhecimento da pesquisa. Não importei. Se eu não abrir, eu não vou. Não tem como. Tem que ficar trocando aqui. Sem muita coisa. Um baú aqui que não posso passar despercebido e não mostrar para vocês. Tambor, segunda ala. Isso põe. Mais de experimentos de Hojo. Mais de experimentos do Hojo. Área grande, batalha. Comencem testes. Todos os personagens devem evacuar a área. Comencem testes. Sem holding back. Quem tem a minha ajuda? Eu preciso de minha ajuda. Não vai acontecer de novo. Eu vi tudo bem. Eu espero que você esteja gostando da experiência. Por que você não vai lá e me perguntar? Antes de você ter alguma ideia, você deveria saber se esse oito é bom. Não há mudanças após o contato. O mais fascinante. Ei! Nós ainda não fizemos! Parece que não temos uma escolha. Comencem testes. Dê-me tudo que você tem! Sempre faça. Ah, esse cara é chato, velho. Ataque esse outro aqui. Olha! Desculpe com isso! Não! Morre! Oh, eu tenho que te amo! Agora, isso é o que eu chamo de time. Eu acho que... A batalha é chata, velho. Eu nunca me sinto cansado de ver minhas batalhas ser batalhas. Não importa quantas vezes eu vejo isso acontecer. É o caso quando você realmente gostou do seu trabalho. Agora, para o próximo passo. O próximo passo. Vamos lá. Olha! Agora é a nossa chance de matá-lo. O próximo passo. É hora de pagar um pifo. É hora de pagar um pifo. Eu não tenho que ir embora. E agora? É hora de pagar o pifo. É hora de pagar um pifo. O que é isso? Seja um bom garoto, e mantenha a companhia dos outros. Caramba, parece que o Red pode precisar de nossa ajuda lá. Você precisa de um respirador. Sim, é muito bom! Ainda não? Atenção! 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 Isso é isso. Vamos! 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 O que é isso? O que é isso? A matéria elemental, somada com a de trovão, é excelente para se proteger, porque esse cara é chato, essas máquinas ali. Lá, corre de três de mão, rapaz. O que foi isso então? Onde está o Hojo? Desculpe, ele fugiu. Relaxa, moço. Olhe sobre ele por enquanto. Dois medicamentos. Vale a pena dar uma voltadinha aqui, né? Para verificar as paradinhas. Nós temos aqui, ok, o Hojo novamente sumindo, fugindo. Pegamos ele para a salinha. Faz isso de recuperação. Rapaz, agora seria bom. Esse é o hospital. Subjetos de testes não recebem tratamento. Estão em mãos. Para esse hospital. Desculpe um novo consumidor. Vou apagar aqui em todos esses Paradex. Vou pegar alguma coisa aqui, que eu não lembre. Meu Deus. Lá, vai. O que era? Outro 해외. Depois de tudo. Pega eles, inteira. Uma a série. Agora vale a pena ir. Não, não, não. Eu me lembro de você. Ele me lembra de nós. Estou contando com você. Vamos avançar! Vamos avançar! Eu vou avançar! Eu vou avançar! Vamos avançar! Não! 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 Eu vou avançar! Eu vou avançar! Não! Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você sabe? Essa é a porta para a porta 4ª. Se quisermos entrar, precisamos voltar ao terminal central. Mas a porta que usamos para entrar aqui é feita. Então, o que agora? As passagens precisam ser conectadas de alguma forma. O vídeo por aqui foi top, hein? Várias batalhas, muita confusão rolou aqui no nosso gameplay. Nossa série de Final Fantasy VII MK no Hard. Vou ficando por aqui, é claro, você vai dar a clicar em curtir, gostei, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Fui!